Gente, olha que interessante. Você acredita que esse vaso aqui, ele tava quebrado, né? E aí eu ia jogar fora. Aí deixei um tempo aí sozinha, sabe? Até que eu encostei na parede, né? Aí nasceu, olha só, as gorduegas, né? E aí também tem suculento aqui, ó. Eu achei tão bonitinho que ela veio, sabe? Sabe, surgiu aí, já tava, não tinha nada aí nesse vaso que eu tinha tirado pra jogar fora. Mas quando ficou parado, né? Acabou que, sabe como que é essas plantinhas, né? Elas surgem do nada, ou seja, também tem passarinho, né, gente? Que faz esse trabalho. Mas a suculenta, acho que deve ter caído aí. Acabou ficando, ou o resíduo, né, do que tinha antes. Aí você vê que bonitinho, achei interessante. Porque tá tudo quebrado, tá vendo? O vaso ali atrás também tá quebrado. E aí eu encostei aqui, ó. Pra elas ficarem mais seguras, né? Você vê, você vai jogar o negócio fora, deixa um pouco ali e a plantinha já vem. Já se acomoda no lugar, né? Interessante isso. Mas eu gosto muito da Porto Lacta, né? Dessa plantinha tão linda. E agora no verão ela começa a surgir, né? Vem sempre mais. E ela aparece em todos os lugares. Tanto que eu já peguei algumas mudas que estavam no meio de algumas plantas e coloquei em uma bacia. Mas é isso, gente. Só pra mostrar essa curiosidade a vocês. Gente, minha begonha asa de anjo. Olha que coisa linda. Gente, como tá florida. Essa bichinha existe a todos, viu? Danadinha ela. Olha que coisa linda. Que lindo, né? Maravilhoso. Olha. Que coisa linda. Eu queria muito que ela crescesse. Que nem a Lágrima de Cristo que eu fiz, né? O projeto dela subir. Eu queria que essa também subisse. Pra poder ir até um lugar mais alto aqui, sabe? Fazer um tipo de um pergolado, né? Mas vamos ver, né, gente? Que linda, né? Gente, olha. E aí, tudo isso não vaza, hein? Que quando ela tava lá no jardim, ela não tava bonita assim, não, viu? Fiquei impressionada de ver como ela gosta desse vaso. Tá vendo? Broca, os tudo. Tudo novinho. Linda, né? Linda, linda, linda. Maravilhosa. Tá tudo junto ali, mas eu gostaria muito de tirar desse vaso. Como eu já tinha dito antes. Só que agora eu vim mostrar o quanto ela tá bonita, o quanto ela tá cheia de flores. Tá vendo? Essa pegônia aqui, eu peguei da minha mãe. Aí, como eu falei, plantei lá no jardim, mas ela não tem. Não se deu bem lá, não. Mas aqui em cima, ela tá gostando muito. E eu fazendo de tudo pra que ela fique cada vez melhor, né, gente? As plantas aqui, tento adaptar pra onde elas gostam. E aí, vocês também têm a vergonha? O que vocês acharam, né, gente? Oi, gente. Hoje eu vou mostrar pra vocês a variedade dessa planta do cróton, né? Aí, pra você ver aqui, é o verde bem mais escuro. Olha as cores como vão mudando. Interessante, né? Que lindo, olha. Colorido, incrível essa planta. Olha o verde mais claro. Tá vendo? Mais escuro lá embaixo. Esse verde mais claro, é quando ele tá mais novo, né? Aí, depois ele passa a ficar mais vermelho, tá vendo? Super bonito, né? Eu vou subir pra vocês verem. Que coisa mais linda esse cróton, né? Olha só. Que lindo. Aqui em cima, ele tá mega, mega vermelho. Bem, bem vermelho mesmo. Hoje tá ventando aqui, fica até difícil de filmar. Mas olha só pra vocês verem. Que lindo, hein? Tá vendo? As pontinhas dele, que coisa mais linda. Parece até que tá bordadinho, né? Tão estressado que tá do sol. Só que tá estressado assim. Não é que eu provoco, não, viu, gente? É que aqui o sol tá forte mesmo. Ele é sempre regado, né? Mas, é, diante do sol, ele se estressa mesmo. Olha aí no meiazinho, tá vendo? Mais verdinho. Mais verdinho e todo o resto bem mais vermelho. É lindo assim, bacana, né? Colorido maravilhoso. Olha só. É uma planta de balsas, né? Eu já mostrei aqui no canal, mas ela me encanta. Cada vez mais ela vai crescendo. Como vocês vão ver nessa parte mais verde. Vai surgindo mais folhas. As mais velhas eu vou tirando, né? E aí ela vai ficando avermelhada, assim, bem colorida. Super linda. Essa aqui tá maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, viu, gente? Se inscrevam aí no canal. Dê um like de vocês. E me diz aí se vocês têm esse crótus. Se vocês gostam dessa planta. Enfim. Assista os outros vídeos. Então, compartilhem também. Tá bom? Um grande abraço pra todos, viu? Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.